E aí você olha e diz, Caio, mas é isso mesmo? Digo, meu amigo, felizmente, para mim, é isso mesmo. Porque para mim, descobrir isso, há muitos anos, quando o Evangelho entrou em mim, eu tinha tantas pessoas com razão para me odiar. Porque não foram poucas as brigas de rua, não foram poucas, pelas maiores besteiras, na realidade, eu não posso lembrar de uma única briga de rua, de sair mesmo no cacete, violento, com quem quer que seja. Na minha adolescência, juventude, e no auge do meu treinamento de jiu-jitsu, ou qualquer coisa assim, ou de defesa pessoal, com boxe, com capoeira, com chute, com isso, eu era um jogador de futebol que tinha um chute violento, dava uma pernada num cara e, em geral, eles subiam. Quando caía, já era no atropelo. Não posso encontrar uma única razão para eu ter brigado que tivesse o mínimo de razoabilidade, o mínimo de defesa pessoal justificável, o mínimo. Porque até às vezes, como houve mais de uma vez, em que eu fui atacado, por exemplo, numa delas, por seis caras que vieram juntos, e eu consegui escapar dos seis e me distanciei deles, e aí muita gente veio assistir e eles ficaram com vergonha de virem os seis contra mim, porque o pessoal começou a dizer, covardia, covardia, aquela multidão na noite, na madrugada, na porta de uma boate. E aí eu falei, faz a fila e quem é que vem primeiro? Vou bater nos seis. Mas mesmo aquela agressão que eles me fizeram lá dentro da boate quando eu ia entrando e choveu banco, cadeira, mesa, copo, garrafa, tudo em cima de mim, e foi o tempo de eu conseguir escapar deles irem juntos, querendo me juntar, e veio aquela multidão e falou, é covardia, e eu falei, faça fila e venham. Quando o mais forte deles, que se julgou o mais bem preparado, veio, não durou nem um minuto, um minuto e quinze. Estava no chão desacordado, estirado, e os outros, por aqui. Todo mundo correu, só ficou a multidão para querer me louvar. E eu mesmo sabia que logo depois daquilo viria o carro da polícia. Naquele tempo era a polícia do exército, era no meio da ditadura. E eu, ó, por aqui também. Quando eu me converti, portanto, eu sabia que tinha uma quantidade grande de pessoas que me abominavam, que me odiavam. Houve alguns que eu procurei imediatamente e disse, olha, houve um dia em que eu bati feiamente em você, me perdoe. Aquele cara morreu, já não está mais aqui. E todo mundo sabia que não é porque eu tinha desaprendido a bater. É porque eu tinha mudado de coração, de mente e de vida. Muitos deles disseram, não, cara, deixa isso para lá. Eu estou ouvindo dizer que você é uma nova pessoa, que você virou um ser humano diferente, então eu quero relação é contigo. Nessa nova fase da tua vida. Muitos foram me ouvir, se converteram, eu batizei. Houve outros que eu nunca pude alcançar, que tinham mudado para a Europa, para os Estados Unidos, num tempo em que não havia internet, em que ninguém escrevia carta nem respondia. Tudo era muito difícil. Eu só orei, pedindo ao Senhor que me perdoasse em relação a eles e que eles encontrassem um lugar de graça em meu favor no coração deles, para eles próprios ficarem livres daquele mal que eu tinha provocado, aos quais eu tinha induzido o coração deles. E confiei. E andei perdoando o tempo todo, me sabendo perdoado, até por aqueles que queriam reter qualquer mal contra mim, mas espiritualmente eu sabia que eu estava sem nenhum pólipo, todo limpo, diante de Deus, dos homens e de principados potestades e poderes e de qualquer dimensão. É assim que é. A autoridade espiritual para viver, para agir, decorre, sobretudo, dessa prática que Jesus ensinou. porque se vocês entenderem o significado do perdão e o praticarem, vocês vão adquirir uma força, um poder extraordinário. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas.